Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida, conversando com o doutor João Comiscas. O programa hoje interessa a todos nós, como sempre, mas hoje muito mais quente do que nunca. Sexo segundo a doutrina espírita. Doutor João, falar sobre sexo é muito perigoso e realmente é um terreno estéril. Chico dizia, quem será professor sobre o assunto? Quando falaram de ensinar sexo na escola. E ele dizia, quem será o professor? Então nós perguntamos ao senhor, doutor João, nós vamos entrevistá-lo como médico, como espírita, como pai, como cristão. O que é o sexo? O sexo, dona Nena, segundo nos mostra a doutrina espírita, a ciência espírita, é uma característica de toda a criação divina. E ele faz parte do instinto do ser humano. O que é o instinto que Deus colocou no homem? O instinto é o mínimo para a manutenção da vida e perpetuação das espécies. O instinto se faz parte, quatro elementos básicos. A fome, o sono, a agressividade, que é a defesa, e o sexo, que é a perpetuação da espécie. Mas Deus não colocou no homem só essas características para a manutenção e perpetuação da espécie. Ele colocou essas características para muito mais que isso, dona Nena. O sexo, ele é responsável pela procura que o homem tem pelo homem para se viver em comunidade. O sexo... A necessidade até. Pela necessidade. De viver em comunidade. E para proteger a si mesmo e a prole, ele teve que construir casas, viver em comunidade para se proteger mutuamente, teve que cultivar... Prazer sem sacrifício. Exatamente. Teve que cultivar. Ou seja, a necessidade do sexo e da união determinou o progresso do mundo. É até bonito imaginar isto. Nós não podemos definir que só uma minoria de mulheres, por exemplo, elas possam estar à mercê da reprodução humana. Não é possível. Todos nós estamos comprometidos com esse contexto. Então, onde essa faculdade dos seres está localizada? Porque se fosse só no prazer, era no corpo. Mas ela está muito além do corpo, não, doutor João? Se Deus colocou na gente, e colocou na gente na nossa criação, e só existem três elementos no universo, Deus, o Espírito e a matéria, e o instinto está colocado no Espírito, ele se manifesta no corpo, porque é uma necessidade, e é o corpo com que a gente se comunica aqui no meio, que nos encontramos com o meio material. Mas o sexo mora no Espírito. Por isso que André Luiz diz que o sexo jamais será eliminado do homem. Mas como tudo no homem, ele deve ser educado e controlado, assim como nós falamos do alimento, que é a fome, que é o outro instinto que a gente tem. Nós devemos controlar a agressividade, que é a defesa, senão nós saímos destruindo tudo que encontra pela frente. Nós devemos controlar o sono, que é a fuga, senão a gente não produz nada. O sexo, como todo instinto, deve ser educado e controlado. Se o sexo é componente espiritual, por que dividir-se em masculino e feminino? Se nós sabemos, por exemplo, que o espírito não está dividido em masculino e feminino, agora o corpo está dividido, né? Então, porque a necessidade da complementação, dona Nena, a necessidade da dependência, porque se eu carregasse dentro de mim as minhas características masculina e feminina manifesta na matéria, eu não precisaria do outro. E nós precisamos do outro para tudo nessa vida, dona Nena. Ninguém está sozinho aqui, ninguém é uma ilha, como a gente sempre ouve falar nas escolas. Você imagina se nós ficássemos, por causa do sexo, fazendo uma família só a dois. É inacreditável. A reprodução precisa existir. É a espécie na Terra, que é a melhor espécie que o homem. Então, chega a ser incabível quando a pessoa pensa isso. Agora, Freud definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. E onde fica, então, o amor? Pois é, dona Nena. Todo mundo fala que o sexo é amor. O sexo ainda não é amor. Como tudo vai evoluir. Mas, nesse momento, no campo do afeto, nós já evoluímos muito na humanidade. Mas, doutor João, então o amor não fica da cintura para baixo, fica do pescoço para cima? Exatamente. A senhora colocou muito bem, dona Nena. A necessidade, o impulso sexual... É da cintura para baixo. Ele é físico. Mas, o comportamento e responsabilidade que a gente tem na execução dessa ligação afetiva, ela é do pescoço para cima, dona Nena. É do pescoço para cima. Nós observamos até que, depois de uma certa idade, é tão lindo esse problema como nunca a gente observa como o amor foi definido. Da juventude, à maturidade, e como ele chega, à velhice, ao verdadeiro amor. Por quê? Porque ele deixa de existir a necessidade, mas existe o companheirismo de pai, de filha, de ser querido. Então, é até bonita a etapa de quem vive muito tempo para definir o que é o amor, né? Aí, chama-se evolução, chama-se aprendizado, chama-se compreensão, dona Nena. E, no mínimo, tem um senhor, esses dias atrás, que fez uma palestra aqui em São Paulo, falando sobre o aprendizado da felicidade. A felicidade não é prazer físico, como disse o Freud. É prazer para muito mais que isso. Primeira coisa que a gente precisa ter para ter esse prazer mais desenvolvido, como a senhora colocou, é ter gratidão às pessoas que nos cercam. Ter gratidão pelo que nós recebemos de Deus e do mundo. E devolver para essas pessoas num servir muito profundo que a gente fala da prática da caridade dentro do próprio lar. Então, essa, o sexo com potencialidade espiritual com expressão no corpo, nós vemos que se o prazer está com o corpo, a expressão é no corpo físico. Ele é destinado somente ao prazer da reprodução. Por quê? Como fica esse tipo de prazer? Por que esse prazer começa na juventude e vai até maturidade para depois se anular na velhice? Então, dona Nené, André chama isso daí de inquietação sexual. Inquietação sexual que determina, impulsiona o homem à procura do outro ou dos outros. Por que é que o menino quando fica adolescente ele vai procurar a turma e deixa a família? Porque ele se lança ao mundo porque se ele não tivesse inquietação sexual ele ficaria na barra da saia da mãe o resto da vida. Não teria essa necessidade de procurar o outro para se complementar. aí o sexo tem a função de reprodução da espécie na necessidade doutor João? Dele evoluir dele sair do ninho. O Freud falou que o sexo é prazer. Existem outros prazeres dona Nené. O prazer de fazer uma coisa bonita o prazer de servir ao próximo o prazer de aprender alguma coisa a mais o prazer de ser vitorioso sobre si mesmo. Então o prazer físico ele é uma ponta do prazer o homem é movido pelo prazer mas ele é movido pelo prazer por prazeres maiores do que simplesmente o sexo que mais complicação traz e a senhora vive com gente a senhora sabe disso do que soluções e alegrias. Prazer nós diríamos são poucos minutos para vidas cheias de torturas muitas vezes porque o prazer passa e as consequências ficam e eu observo que às vezes nos perguntamos valeu a pena por exemplo com amor ou sem amor existem trocas de energias espirituais nos relacionamentos sexuais mas quando não existe esse amor verdadeiro essa troca de energias tem consequências terríveis não tem doutor no livro sexo e vida do Emmanuel ele relata detalhes em lições simples as pessoas complicam muito existem pessoas que escrevem tratados sobre amor afeto sexo Emmanuel escreveu um livro de poucas páginas facilmente compreensível e ele diz da seguinte maneira assim olha só não existe relacionamento físico no campo do sexo sem troca de elementos mento magnéticos e como a senhora colocou se o relacionamento é construtivo com respeito às necessidades do outro dentro de um ambiente propício ele é para o crescimento para a tranquilidade para o equilíbrio e ele é produtivo mas se ele é feito de outra forma na agressividade no interesse no desentendimento ou simplesmente na traição ele carrega para dentro do corpo físico do outro e do corpo perispiritual e mental do outro elementos destrutivos e para isso dona Nena pouca gente sabe mas nós conhecemos dentro da doutrina espírita o que se chama contaminação astral as pessoas entram com contaminação larvária e isso vai determinar adoecimento mental e físico na pessoa as pessoas que não se cuidam desse campo são mais propensas a diversas doenças e não simplesmente sexualmente transmissíveis a autodestruição do corpo em diversos campos vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida o programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas descontos especiais para centros espíritas associações livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida hoje conversando com o Dr. João Comiscas O espírito tem sexo? Existem espíritos com conformação masculina e feminina? Como isso acontece? Porque, por exemplo nós, na prática do centro reencarnam pessoas que se dizem mulheres outras homens agora, na doutrina nós conhecemos que podemos reencarnar muitas vezes mulheres muitas vezes homens então, o espírito tem sexo ou é o corpo que tem? O corpo tem sexo o espírito tem a tote potencialidade de se manifestar como homem ou como mulher no campo físico e ele tem uma escolha pelas necessidades de aprendizagem porque, queira ou não o homem tem determinados comportamentos e necessidades a mulher tem outros são valorizações dona Nena existe uma brincadeira geral aí entre os psicólogos que diz assim que o homem faz sexo a mulher faz amor que não é tão verdade assim não é tão verdade assim não é eu sei que muita mulher vende o sexo sem amor isso então desequilíbrios também naquele campo não é verdade mas no plano espiritual quando nós vamos nos encarnar é feito um planejamento segundo as nossas necessidades e é dado então a possibilidade de eu me encarnar como homem ou como mulher segundo as minhas necessidades naquele momento e pra isso é feito um procedimento que é aprovado pelos meus mentores não simplesmente minha escolha mas com meu consentimento quando eu posso consentir mas meus mentores aqueles que me protegem que se interessam por mim meus guias eles determinam e aceitam minha condição ou de homem ou de mulher então isso é feito em planejamento no plano espiritual e é determinado que eu me encarne como homem ou como mulher pro melhor proveito da minha atividade atual da terra agora antigamente o sexo era visto até como pecado ainda é visto hoje ou é causa de perdição porque em pouco tempo nós iríamos muito menos de um século isso mudou a figura do pecado e ainda alguns países de tradição que é assim mas e mais no geral o país hoje é visto como pecado ou não? Dona Nena quando na era religiosa dizia que o sexo era pecado ninguém acreditou na era vitoriano ou moralista Dona Nena disseram que era imoral ninguém acreditou hoje na era da ciência dizem que o sexo é perigoso pro corpo físico e pro corpo mental e ninguém acredita Dona Nena olha só o grande problema do sexo está no descontrole que as pessoas têm na necessidade que as pessoas têm de satisfazer a si próprio sem prestar atenção no outro ou seja de usufruir de qualquer coisa e daqueles que circunvizinho de uma maneira desequilibrada ou seja o que eu faço com o sexo é que é pecado o sexo assim como o dinheiro assim como a matéria assim como o dinamite Dona Nena o dinamite foi feito pra aplanar estradas arrebentar pedreiras pra facilitar a pólvora pra isso o homem deu mau uso pra ele o dinheiro não é mau é lógico ele é pro bem das pessoas agora e pra facilitar o comércio as trocas agora o sexo não tá aí como mau ele tá aí pra produzir o bem o mau uso do sexo é que é complicado a manifestação sexual também evolui porque nós o senhor veio falando exatamente da ignorância sobre o sexo porque achá-lo como um pecado é uma ignorância absoluta porque se somos animais e o animal tem instinto sexual e nós também somos animais racionais né às vezes irracionais ainda mas essa ignorância como nós vamos evoluir pra sentir a responsabilidade do sexo doutor João nós falamos que o sexo é instinto e o instinto não pensa o instinto ele reage de uma maneira automática mas o espírito evolui e Deus colocou os criadores aqueles espíritos que se interessam por nós colocaram no cimo do nosso cérebro o chamado terceiro cérebro e o terceiro cérebro que comanda o cérebro mais baixo chamado reptiliano o cérebro mais básico do ser humano que é o instinto ele sim pensa muitas pessoas a senhora já deve ter ouvido muitas pessoas falarem ah meu Deus se eu soubesse que ia ter essas consequências não teria feito ah eu me arrependi depois do que eu fiz o que que eu estava fazendo naquela hora onde eu estava com a cabeça e ele fala corretamente dona nena porque ele não pensou no que ele estava fazendo porque ele agiu instintivamente mas como tudo que Deus colocou e o espírito que somos nós tende a evoluir o homem vai evoluindo cada vez mais o seu pensar e o seu agir porque ele tem hoje em dia já por vivência a consciência de o que que ele faz ele vai receber em troca ou seja a lei de ação e reação que fala a doutrina espírita então se eu malversar uma capacidade física ou espiritual minha eu vou ter consequências disso daí mesmo que naquele momento eu estivesse agindo sem pensar é é o sexo está tão ligado ao problema das escolhas na vida não é doutor João meu Deus a gente escolhe caminhos e parece que nós escolhemos o caminho exatamente do pescoço para cima escolho isto porque é melhor escolho aquele companheiro que é mais bonito que fala melhor mas da cintura para baixo os caminhos são outros não é então nós vamos abordar um assunto que eu sei que o senhor é mestre como a doutrina espírita explica a homossexualidade porque hoje nós estamos com muito professor sobre o assunto sem a pretensão dona nena de ensinar mas esclareceu que a doutrina espírita nós estamos falando sobre a luz da doutrina espírita exatamente então como a gente disse nós nos encarnamos com um objetivo e esse objetivo no momento eu posso me encarnar como homem ou como mulher mas quem vai se manifestar em mim vai ser a mentalidade que eu trago a consciência que eu trago as sensações que eu trago de encarnações anteriores e se em um determinado momento eu falei nós erramos pelo sexo eu vou ter que encarnar para regenerar aquele campo que eu lesei e se eu lesei as mulheres eu vou encarnar como mulher para sentir as necessidades os problemas e as dificuldades da mulher mas só que eu era um espírito masculino deseducado então vai aflorar em mim aquela o ímpeto de atração por mulheres mesmo sendo mulher e vice-versa no homem mentalmente fisicamente por exemplo está dando exatamente o que explica a doutrina espírita agora fisicamente esse comportamento ligado ao passado ele traz também nuances para que a pessoa esteja ligada ao corpo ao passado e o corpo à mente tudo o que acontece no corpo se reflete na mente dona Nena tudo o que acontece no meu corpo por exemplo se eu produzir uma lesão no meu corpo me suicidar vai lesar meu perispírito se eu me comportar bem for uma pessoa que me comporto bem eu não vou lesar meu perispírito mas se eu comer demais se eu beber demais do passado tudo aquilo vai se manifestar por exemplo nós sabemos que uma criança pode vir com uma contagem hormonal muito alta feminina ela está ligada a esse comportamento do passado exatamente isso então essas marcas que eu carrego no meu perispírito que vai se manifestar no corpo físico manifestarão mas assim dona Nena se uma pessoa como um corpo físico masculino tem ímpetos femininos ela vive num sofrimento muito grande e isso é consequência do desequilíbrio com que ela viveu agora o senhor falou no sofrimento o senhor falou que eu conheço bem vocês podem estar estranhando porque é lógico tantos anos conversando com o ser humano quanto sofrimento nessa área já ouvi então é exatamente erro condenação ao comportamento de homossexual o que o espiritismo pode fazer em favor daquele que traz essa eu diria esse componente físico para ele carregar essa prova do passado primeiro passo que a gente tem que dizer é que ninguém vai condenar qualquer deslize ou desequilíbrio no campo do sexo quando Jesus atendendo aquele episódio da mulher adúltera já é uma uma coisa meio estranha porque cadê o homem adúltero não estava sendo julgado ela adúlterou sozinha ou seja ele chama os homens que queriam apedrejá-la segundo mandava a lei só a mulher o homem não mais um erro na história ele diz assim atire a primeira pedra aquele que não errou pelo sexo os escritos eliminaram o termo sexo mas todos nós erramos pelo sexo dona Nena o tempo inteiro porque o sexo não é simplesmente manifestação do contato sexual ele é uma manifestação do comportamento afetivo do homem e mais ainda veja só o que a gente tem que dizer para a pessoa que se encontra com atrações aos indivíduos do mesmo sexo a gente tem que dizer que esse indivíduo se comporte bem com as pessoas que respeite a família com que ele convive não precisa afrontar as pessoas naquele campo e mais ainda nos contatos sexuais tanto do homossexual quanto do heterossexual há pessoas de caráter péssimo e há pessoas dentro do comportamento com belíssimo caráter funciona no mundo espiritual muito mais do que uma relação afetiva esse tipo de comportamento que o pessoal acha que vai afrontar os outros se as atitudes dele não afrontam o mundo espiritual não tem mas a gente tem que lembrar que demanda tudo o filtro é o comportamento que a gente tem em relação às outras pessoas é o respeito com as outras pessoas e a gente diz assim o pior de tudo é a manifestação da promiscuidade pois é porque o problema é eu querer afrontar sendo heterossexual ou homossexual ou outro semelhante o nosso comportamento é que neste caso vai falar mais alto a nossa dignidade o nosso caráter o nosso tempo é tão pouco doutor João para falar de um assunto tão extenso e doloroso doutor João o senhor poderia recomendar uma bibliografia espírita no assunto olha então quem se interessar procure no livro ação e reação no capítulo 15 no livro no mundo maior no capítulo 11 e no missionários da luz no capítulo 13 vida e sexo e vida e sexo do Emmanuel o livro todo todo mas leiam com tranquilidade com pacificação vida e sexo é fantástico porque a pessoa que compreende vai entender e ninguém está aqui para condenar nós estamos aqui para dar apoio e consolação porque a doutrina espírita tem três objetivos dona Nena consolar para o qual todos nós estamos preparados esclarecer ou ensinar para qual alguns estão preparados mas aprender dona Nena que é o terceiro aspecto todos aprendemos mas muitos só na dor só na dor até a próxima semana se Deus quiser e que é o seguinte é o seguinte o seguinte a Amém.